A Mata Atlântica e o Cerrado brasileiros são ecossistemas de enorme riqueza. Estão entre os ecossistemas com as maiores biodiversidades do planeta. Infelizmente, eles sofrem constantes ameaças e pressões pela ação do ser humano. E ano após ano, a área ocupada por eles diminui. Para transformar essa realidade em busca de um futuro mais sustentável e de um meio ambiente mais equilibrado, precisamos ser protagonistas da mudança. Programa Mãos na Mata Conscientes do papel que exercemos no meio ambiente do qual dependemos, criamos o programa Mãos na Mata, que tem como missão revitalizar a floresta em áreas de Mata Atlântica e Cerrado, no estado de São Paulo. Este é um dos maiores programas de reflorestamento de árvores nativas do Brasil. O reflorestamento tem um papel importante, que é minimizar os impactos do ser humano no meio ambiente por meio do sequestro de carbono. Mas recuperar áreas de floresta vai muito além disso. Envolve promover um ambiente que possibilite a diversidade da flora e fauna e a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Além disso, nas áreas reflorestadas são desenvolvidas atividades de educação ambiental, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. As áreas reflorestadas pelo programa Mãos na Mata são protegidas, não podendo ser exploradas. São uma herança para as futuras gerações. Nossos números são expressivos. Nos últimos 15 anos, já reflorestamos mais de 3.400 hectares de mata nativa. Mas para nós não é suficiente. O nosso ecossistema é vivo, é dinâmico. Não podemos parar. Sabemos que com parcerias podemos fazer muito mais. Por isso, convidamos você para fazer parte do programa Mãos na Mata. Cada árvore plantada é uma semente de esperança em um futuro melhor e mais saudável. Garantir o futuro das florestas é garantir o futuro do próprio ser humano. Você também pode fazer a diferença fazendo parte dessa grande iniciativa. Participe! Participe!